Estamos aqui na Delegacia de Polícia de Pentecostes, conversando com o Major Ricardo Moura, que é o comandante da 4ª Companhia de Polícia. Major, o senhor tem feito um trabalho aqui de relevância aqui no nosso município de Pentecostes e agora mais uma prisão. Gostaria de saber como é que foi essa prisão que aconteceu hoje, né? Foi hoje que aconteceu essa prisão, né, Major? Com certeza, é o trabalho que nós estamos efetivando aí, o trabalho de busca, o trabalho de abordagem. E hoje a patrulha do soldado Rubens, ele, em diligências, nessa área crítica, onde tem uma piada de boca de fundo, se deparou com esse andamento. Fez uma busca de arma, fez uma pesquisa junto a CIOPS, do nome dele, ele constatou que ele responde um furto e um mandado, tem dois mandados de prisão, né? Um 12, artigo 12, e um crime hediondo na comarca de Calcaia. Não se sabe, não especifica no sistema, qual a natureza desse crime hediondo. E quer mais um bandido tirar de circulação, porque ele aqui é envolvido em roubos, pequenos roubos, exatamente para manter o vício dele de drogado e viciado aqui da área. Tá certo? Então, foi tirar de circulação, vai responder os dois mandados de prisão que tem contra ele, e vai ficar agora, já que estava devendo a justiça, agora vai ficar preso e vai responder a justiça da comarca de Calcaia. Então, entregue a polícia civil, no caso que vai ser feito o procedimento, já foi feito no caso, né? E vai para o presídio agora. É, foi cumprido os dois mandados de prisão que tem contra ele, do crime hediondo e esse de furto, onde ele vai ser agora encaminhado ao presídio e a delega posteriormente vai informar a justiça. Mais alguma coisa? Não, não.